Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos e verdades sobre queda de cabelo. Eu sou Juliana Toma, sou médica e dermatologista. E a gente tá aqui com a doutora Laila, que vai responder um monte de perguntas. Seja muito bem-vinda, doutora Laila. Obrigada! Bom, a primeira pergunta é, as mulheres podem ficar carecas? Bom, a perda de cabelo feminina é muitas vezes diferente daquela masculina. O que acontece é um afinamento progressivo do cabelo, geralmente após a menopausa. Há, no entanto, alguns casos mais graves, em que a calvície aparece em mulheres mais jovens. Portanto, é essencial estar ciente de sinais como aumento da área visível do couro cabeludo e queda progressiva do mesmo. O diagnóstico e o tratamento precoces são as chaves para retardar a progressão desse problema. Muito interessante, doutora Laila. E vamos supor que eu já tenha calvície. Aquele paciente que ele já tem um quadro de calvície instalado. Como que a gente faz para reverter? É possível reverter? Sim, existe possibilidade de reverter parte desse processo, mas depende muito do estágio em que a calvície está inserida. O tratamento com medicamentos orais, medicamentos tópicos, eles previnem a progressão do problema. O que vai decidir se é possível ou não reverter o processo é a atrofia das raízes do bulbo capilar, que é a substituição delas por cicatrizes. E se o especialista identificar a presença de muitas cicatrizes, o tratamento terá como objetivo evitar a progressão do caso. Por outro lado, na ausência dessas cicatrizes, esses folículos podem novamente produzir fios. Fios mais grossos, escuros, refletindo cabelos mais saudáveis. Bom, doutora Laila, aqui está uma pergunta muito frequente. Esses shampoos que tem no mercado hoje em dia, que previnem a queda de cabelo, isso é realmente eficaz? Bom, isso é muito boa essa pergunta, né? Todo mundo pergunta no consultório. O tempo de contato desses produtos com o couro cabeludo, ele geralmente é muito curto. Apenas minutos. Então, este não é um tempo suficiente para permitir que esses ingredientes ativos, de fato, penetrem no folículo piloso e agem na raiz. Os shampoos, eles são mais propensos a resultar em alterações na pele do couro cabeludo, como caspa, oleosidade, psorias do couro cabeludo, infecções fúngicas, bacterianas, e também tratar problemas no eixo do cabelo, como falta de brilho, maciez. O mais adequado para o tratamento da perda do cabelo são as loções capilares, que, de fato, persistem por mais tempo ali no couro cabeludo, né? Como, por exemplo, o minoxidil, né? Que é bastante usado na alopecia androgenética. Entendi, doutora Laila, muito bom. Aqui vai mais uma pergunta bem frequente. Será que aquele shampoo que faz mais espuma, ele é melhor? Bom, isso é um mito, né? De fato. Não é a espuma que lava o cabelo. A gente sabe que o que lava, de fato, são os detergentes e os outros agentes de limpeza presentes nos shampoos e que são responsáveis por essa limpeza, tanto do cabelo quanto do couro cabeludo. A formação de espuma, ela gera mais um efeito psicológico para aqueles que usam e que realmente querem aquela sensação de limpeza do cabelo. Portanto, não se preocupe se o seu shampoo, que o seu médico, inclusive, te recomendou, se ele não fizer espuma, mas ele vai continuar agindo com toda certeza. Bom, doutora Laila, tem mais uma perguntinha aqui sobre como lavar os cabelos. Lavar todo dia danifica a raiz? Qual deve ser a frequência de lavagem? Bom, essa é uma pergunta clássica. Lavar todos os dias não danifica a raiz. Existem pessoas que têm o cabelo um pouco mais oleoso e que necessitam de uma lavagem com uma frequência um pouco maior. A frequência certa é diferente para cada pessoa. Depende da oleosidade do couro cabeludo e do uso de agentes externos que se depositam no couro cabeludo e no eixo do cabelo. Entendi, doutora Laila. Então, a gente tem que lavar o cabelo todos os dias, né? Para tirar essa oleosidade do cabelo e não obstruir os poros do couro cabeludo. Exatamente. Mas, será que se lavar todo dia aumenta a queda? As pessoas sempre perguntam isso. Não aumenta a queda. A lavagem, ela não é a causa da perda de cabelo. O cabelo, ele passa continuamente por um ciclo de crescimento, de descanso e queda. Se você puxar os fios de crescimento, que são a maioria, não é normal que eles saiam facilmente. Se isso ocorrer, procure um médico especialista, um dermatologista. Portanto, a lavagem do cabelo diariamente não influencia na queda capilar. Bom, e a coloração do cabelo? Se você tingir o cabelo, se você descolorir, fazer luzes, isso pode aumentar a queda de cabelo? Ótimo. Em geral, não. A tintura, ela vai atuar no cabelo e não na raiz do cabelo. O que pode ocorrer é o enfraquecimento da haste, resultando em fios mais fracos, secos, divididos e propensos a quebrar. No entanto, a perda de cabelo pode ocorrer se houver alguma alergia ao couro cabeludo, devido ao contato com um corante ou ao uso de alguma técnica e algum produto inadequado para o seu cabelo. Bom, então, para finalizar, a última pergunta é, isso é bem legal também, quando você corta o cabelo ou você raspa, ele nasce mais grosso, mais forte? Isso é verdadeiro? Bom, não, isso não é verdadeiro. O corte de cabelo, ele só atinge o eixo do cabelo. Nenhuma ação no corte, na raiz, pode fortificá-lo. Quando cortamos nosso cabelo, parece que ele fica um pouco mais saudável, mas é só porque a gente remove a parte danificada pelo ambiente, como as pontas duplas, os fios quebrados, danificados pelo sol, pelos corantes, enfim, pelos tratamentos químicos em geral. Muito obrigada, doutora Laila. São muitas perguntas. A gente vai fazer mais uma edição desse mitos e verdades sobre queda de cabelo. Não percam o próximo vídeo. A gente vai ficando por aqui hoje. Muito obrigada por assistir a este vídeo até o final. Curta e compartilhe se você gostou. Muito obrigada, doutora Laila. Eu que agradeço. Então, até mais. Até o próximo vídeo.